Fala, galera! Tocar numa orquestra já é algo que exige uma sincronia perfeita entre todos os músicos, mas fazer com que eles se movam de forma sincronizada é o mais alto nível de habilidade. Tocar numa orquestra já é algo que exige uma sincronizada é o mais alto nível de habilidade. Mas agora, eles mostrarão o nível de sincronia que são capazes de atingir. Cada movimento aqui é treinado até a perfeição. Tocar numa orquestra já é o mais alto nível de habilidade. E aí, por favor! Tocar numa orquestra já é o mais alto nível de habilidade. Uma ola de torcedores em estádios realmente grandes parece ser algo de que vale a pena participar pelo menos uma vez na vida. A neve não tem a menor chance contra essa equipe. A neve não tem a menor chance contra essa equipe. A neve não tem a menor chance contra essa equipe. A neve não tem a menor chance contra essa equipe. Esse espetáculo mágico se chama Dança das Mil Mãos. Embora na realidade a quantidade de mãos seja bem menor, isso não diminui a grandeza do espetáculo. A neve não tem a menor chance contra essa equipe. Essa é uma apresentação de uma escola de Kung Fu. Você consegue imaginar o susto do inimigo ao ver centenas de soldados perfeitamente sincronizados? A neve não tem a menor chance contra essa equipe. A neve não tem a menor chance contra essa equipe. A sensação é de que se trata de uma única pessoa que foi multiplicada na edição. Mas não é nada disso. Esse é realmente um grupo de garotas que impressiona com seus movimentos coordenados durante uma dança tradicional da Indonésia. A neve não tem a menor chance contra essa equipe. A neve não tem a menor chance contra essa equipe. O que é isso? 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 Esses caras definitivamente merecem ser chamados de guarda de honra Isso é de um nível incrível de habilidades Para os militares O que é isso? 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 Olha só O que é isso? O que é isso? Olá Oh meu Deus Música Os peixes marcham tão bem quanto militares em desfiles. Música Isso é o que chamo de insincronia. Música 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 Um trabalho em equipe perfeito. Não observe suas mãos, mas seus pés. Música 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 A animação tradicional de estádios já não é uma tarefa fácil. Então você deve imaginar a quantidade de ensaios por trás disso. Música 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 Olá, Miguel! Olá, Miguel! Olá! Olá! Sim! Haha! Woohoo! Sim! Sim, ótimo! Go, Tito! Upsir! I love you! I love you, I love you! I love you! You love you! You're welcome, Guilherme. We love you! And we love you! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Qual será a velocidade máxima que pode ser atingida com o esforço de tantos remadores sincronizados? A sensação é de que o mecanismo de um relógio trabalha com menos precisão do que esses caras. A CIDADE NO BRASIL Uma apresentação como essa deixará qualquer um animado para vencer. É preciso estar à altura dessa habilidade. A CIDADE NO BRASIL Com um trabalho tão bem coordenado, os adversários simplesmente não têm a menor chance de vencer. Eu tenho certeza de que você já viu a arte em pixel, mas e quanto à arte em pixel com pessoas? E aí A CIDADE NO BRASIL A dança delas lembra o movimento de flocos de neve no ar. Provavelmente é por isso que não conseguimos parar de assistir. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Agora não é difícil acreditar que os gêmeos fazem absolutamente tudo juntos. Tchau, tchau. É uma pena que normalmente só vemos o nado sincronizado na superfície. No fundo da piscina é ainda mais legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.